Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje galera um vídeo diferente aí um vídeo pra bater um papo com vocês aí sobre algumas opiniões e eu queria saber também a opinião de vocês a respeito desse assunto o assunto de hoje galera é o seguinte, é a situação do Crossfire América Latina o Crossfire América Latina hoje tá impossível de se jogar tá cheio de hackers, cara, bug eu nem falo mais, mas hacker, cara, tá uma merda, cara ontem eu joguei 4 partidas, 3 tinham hacker e não é aquele hacker que o cara chega se escondendo ali, fingindo que não tá de wall, que não tá e sai matando um, matando outro, dizendo que é o prosão não é aquele cara que liga e sai matando todo mundo aí através da parede que na cara de pau mesmo, a gasão de ouro, sai correndo tipo com speed lá e tal e a situação tá muito difícil de se jogar aí o pessoal me pergunta a culpa é de quem? é da Z8? da desenvolvedora? da Smilegate? cara, é, em partes é porque ela deveria fornecer um sistema que não fosse burlável aí o cara diz assim, ah, então quem tá burlando é que tá errado também, concordo quem tá burlando tá errado e quem tá usando o cheater também tá errado aí o cara pega e diz assim, ah, então a culpa é dos players os caras são os lixos e tão usando hacker na cara de pau e tão acabando com o jogo também, a culpa também é parcialmente deles só que não é só deles, a culpa é deles, é da Z8, é da Smilegate porque todos tem parte da culpa, cara e outra coisa, é, se o cara é lixo e quer usar hacker no jogo a Smilegate e a Z8 elas não podem permitir elas tem pura obrigação como administradoras e desenvolvedoras de não permitir que o cara use hacker, cara não é porque, ah, o cara é um lixo e vai usar um hacker no jogo e pronto fica por isso mesmo cara, a medida tem que ser drástica, tem que ser radical usou o hacker, tem que tomar banho e acabou-se ah, usou de novo, toma um banho permanente que não consegue nem logar mais no servidor o cara é básico isso aí se o cara não quer jogar decentemente clica ele do jogo e acabou, entendeu? a Z8 fez um vídeo sobre a atualização da VIP e tal querendo que a galera comprasse e disse, os hackers, estamos cientes dos hackers os dias dos hackers estão contados e que vamos pegar os hackers cara, isso já tá com 15 dias, não aconteceu nada o jogo tá pior, tem mais hacker tem mais lixo aí, jogando de hacker e tá sendo algo que parece que é um efeito dominó o cara vê, ah, o cara tá usando hacker eu também vou baixar hacker e vou usar também, eu não tô mais nem aí e tá aumentando a quantidade de hackers, entendeu? a Z8 teve um período que tava atualizando o X-Trap todo dia e todo santo dia tinha hacker atualizado ou seja, o X-Trap não faz mais, não tem mais função, cara o X-Trap não faz mais o papel dele que é banir os caras tá sendo burlado muito fácil eu sei que é difícil, tem que mudar a engine tem que mudar não sei o que o desenvolvimento, tem toda uma parte de programação demora cara, mas isso já tem mais de um ano tem mais de um ano que a Z8 disse que vai resolver que vai melhorar vem a atualização, passa dois, três dias sem hacker e hacker de novo o mês todo de hacker vem a atualização, dois dias sem hacker chuva de hacker de novo cara, meu Deus isso não pode acontecer com o jogo, cara a Z8, a Smilegate ela tem que controlar isso, cara se o X-Trap não tá tendo mais função vamos trocar vamos analisar o que é que tem que ser melhorado e vamos melhorar a demora é caro cara, isso não é desculpa não, cara vocês já tiveram tempo vocês têm dinheiro, cara ah, o jogo é grátis, não sei o que desinstala, tá insatisfeito, desinstala cara, a gente tá falando aqui não é pra tá criticando o jogo pra acabar com o jogo porque o jogo não presta não, a gente tá criticando porque a gente gosta do jogo porque a gente quer jogar um jogo mais decente quer jogar um jogo sem hacker quer jogar da forma correta então vamos tentar melhorar o jogo, cara vamos ser sinceros vamos abrir a boca aí pros players vamos dizer assim, cara realmente tá fora do controle mas estamos trabalhando e dia tal vai ter isso aqui que a gente vai fazer ou então, cara tá totalmente sem controle vocês não sabem mais o que fazer volta a porra do VotKick volta o VotKick cara, eu sou a favor do VotKick? não quando eu jogava que tinha VotKick era que cada sala que tava de Ace porque era YouTuber porque entregava um round porque o cara te achava não gostava do teu nick porque um amigo dele ia entrar na sala era quicado por tudo porque os doentes do CF não sabem usar a ferramenta é uma ferramenta ótima o VotKick mas os caras não sabem usar usa pra qualquer bosta entendeu? mas da situação que tá é melhor a gente ser de 10 partidas que a gente jogar ser quicado uma ou duas porque o cara é bom ou porque o cara não gosta de tu do que tu entrar em 10 partidas e 8 tu tem que sair da sala porque o hacker não deixa tu jogar cara é muito melhor ah, eu não sou a favor do VotKick também não mas na situação que tá hoje é a melhor medida preventiva que tem cara não tem como jogar dessa forma não tem o jogo tá uma merda o jogo eu joguei essa semana um dia que foi ontem de 4 partidas 3 tinha um hacker eu joguei semana passada um dia joguei semana retrasada um dia eu só entro pra gravar e saio cara porque não dá mais vontade de jogar o jogo entendeu o negócio tá crítico muita gente parando de jogar a galera aí mais das antigas aí não tá mais aguentando tá parando o pessoal que tá chegando agora que vê a situação do jogo das duas uma ou ele usa hacker também os caras que não conhecem o jogo que tão sendo recrutado aí ou usa hacker também ou ele para de jogar prematuramente antes de começar porque ele tá vendo que o jogo tá uma merda o jogo, cara tá igual o PB naquela época que o PV era uma merda agora o PV deu uma melhorada e o CF tá uma merda agora o CF, cara a Z8 o pessoal não pode deixar acabarem com o nome do Crossfire não, cara o nome do Crossfire tá sendo jogado no lixo tá sendo jogado na merda porque os hackers tão acabando com o jogo a Z8 tem que tomar o controle novamente os caras tem que dizer quem manda nessa merda quem manda aqui sou eu entendeu porque do jeito que tá o jogo vai acabar o jogo vai acabar uma hora a galera vai cansar porque ninguém aguenta só vir a atualização passa um dia sem hacker e volta a hacker de novo então na minha opinião a minha opinião deixa a opinião de vocês aí no comentário a minha opinião é essa você não concorda? beleza bota no comentário aí o que é que tu acha se não tem que voltar voz kick se tem se o jogo tem que acabar se a Z8 vai melhorar se a Z8 tá fazendo isso ou aquilo porque no meu modo de vista a Z8 perdeu o controle o Crossfire ele tá a deriva ele tá aqui ele tá ali hoje tá ali amanhã não tá em controle de nada e o seguinte a minha opinião o que é que a Z8 deveria fazer o que é que a Smilegate deveria fazer o que é que o caralho A4 que tá lá deveria fazer teria que voltar o voz kick temporariamente eu não tô falando de voltar o voz kick pronto eu também não sou a favor do voz kick mas na situação que o CF tá hoje tinha que voltar o voz kick porque quando entrasse um hacker na sala os caras que querem jogar honestamente os caras que querem brincar eles vão poder quicar esse hacker cara que tá bagunçando a sala não é a gente que quer jogar que tem que sair pro cara tá matando todo mundo pela parede não isso não existe cara com o voz kick a gente teria pelo menos essa condição de entrar na sala se o cara usasse hack a gente poderia quicar o cara e continuar jogando na nossa sala ah vai acontecer de eu ser quicado injustamente vai eu não vou dizer que não vai porque vai muitas vezes mas é melhor tu ser quicado porque o cara acha que tu é um hacker do que tu ter que sair da sala porque um hacker está acabando com o jogo é muito melhor tu estar no cada um por si e o cara te quicar porque quer o teu ace do que tu ter que sair do cada um por si porque o cara chegou no cada um por si matando todo mundo então nesse momento eu particularmente sou muito a favor de voltar o vote kick temporariamente até a Z8 resolver os problemas dos hackers resolver o que é que ela quer da vida dela se ela vai mudar um anti-cheater se ela não vai se ela vai dar uma melhorada no x-trap se ela vai jogar uma bomba lá dentro da RL hacks eu não sei o que ela vai fazer eu não sei a Smilegate e a Z8 Games que estão sofrendo esses ataques eu sei que não está sendo fácil eu sei que eles estão trabalhando tentando tirar os hackers mas são são muito mais pessoas produzindo o hacker do que eles resolvendo o hacker eu entendo esse lado da Z8 mas infelizmente do jeito que está não dá ela tem que tomar uma ação porque o jogo está fora de controle entenderam? é isso aí galera essa é a minha opinião eu queria deixar essa opinião para vocês aí queria abrir mais ou menos os olhos de vocês e queria dizer porque é que o canal também está diminuindo a quantidade de a frequência de jogos de vídeos de CF é por esse um desses é o motivo então deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam o que é que vocês concordam o que é que vocês discordam o que é que vocês acham que a Z8 deveria fazer o que é que não deveria fazer vamos debater isso aí vamos ver se isso aí chega até a Z8 para eles analisarem eu acho que eles já sabem de toda essa situação mas não custa nada a gente tentar enfatizar tentar ajudar tentar abrir os olhos de quem está só jogando e não está vendo isso muita gente não está nem enxergando isso mas era isso aí que eu queria trazer para vocês tamo junto é nóis manda esse vídeo aí para um amigo teu para ele entender a situação que está o jogo e mais uma vez a intenção desse vídeo não é difamar o jogo a intenção é de melhorar o jogo é uma crítica construtiva é de melhorar a nossa vida dentro do game beleza o vídeo do Silvio Santos Gameplay que foi a live de ontem a gente falando sobre isso vai estar aí na descrição uma galera se moveu lá G2 Vibora Silvio Santos muita gente o Lima Zelo cara tinha muita gente o JR o JR parou de fazer vídeo cara de CF porque não dá muita gente muita gente eu acho que uns 15 youtubers estão aí na descrição nessa live dá uma passada lá na live ver mais ou menos o que a gente abordou lá e também deixa a tua opinião beleza é nós tamo junto valeu galerinha fui eu